Olá, meus amigos e amigas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no canal principal dos aposentados, onde a gente traz as últimas notícias e informações todos os dias para você, que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Meus amigos e minhas amigas, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes por estarem novamente aqui acompanhando as informações conosco, onde hoje a gente acaba de receber essa informação, chegou direto de Brasília com o deputado federal Ricardo Silva, defensor dos aposentados, que está por trás do projeto do 14º salário, é o relator do 14º salário atualmente, e finalmente ele trouxe novas informações direto do Congresso Nacional que renovaram as esperanças referente aos pagamentos do abono mais aguardado deste ano de 2022. Você vai acompanhar agora com exclusividade o que está acontecendo com o 14º salário, o que aconteceu agora, qual foi essa movimentação, e a surpresa que finalmente chega hoje, pagamentos do 14º, sai ou não sai em 2022. Confere na tela agora essa grande surpresa e tudo o que o deputado federal Ricardo Silva tem e trouxe para falar sobre o 14º salário. Na tela. Pessoal, o 14º salário pode ser votado na Comissão Especial da Câmara, uma reviravolta, isso já está publicado no portal Transparência. É uma luta que nós travamos desde o início, aqui é Ricardo Silva, deputado federal, vocês têm acompanhado passo a passo as nossas vitórias, as nossas dificuldades para conseguir pautar o projeto, sou relator na Comissão de Constituição e Justiça e mostro agora para todo o Brasil, portanto, compartilhem essa live, eu estou no carro agora, estamos indo de uma cidade para outra, não para, até porque a campanha eleitoral já começou, só que nós não podemos esquecer da atuação como deputado. Os deputados, eles ganham para trabalhar pelo povo, e assim tem que ser. Estou aqui com a tramitação, está ofuscando um pouco a vista aqui, não dá para ler muito, mas eu leio para vocês. No portal Transparência agora, da Câmara Federal, a apresentação do requerimento de Constituição de Comissão Especial do Projeto de Lei 4367, e aqui nós temos a instalação imediata da Comissão Especial para o PL 4367, que é o projeto do 14º para aposentados e pensionistas. Todo mundo está acompanhando isso, eu fiquei extremamente chateado, denunciei da tribuna da Câmara, quando retiraram o projeto da CCJ, mas sempre falei que a gente não ia desistir de lutar, porque os aposentados sofreram muito na pandemia, e não receberam nenhuma ajuda de governo, de nenhum governo, zero. Então nós estamos defendendo que haja uma ajuda emergencial, mostramos a fonte de custeio, mostramos de onde vem o dinheiro, tudo apontado, só que bancos em especial não querem, porque eles querem que a pessoa se afunde nos empréstimos. Essa é a verdade, mas nós estamos avançando, e essa luta agora, já oficial, eu convido você, entre lá, no Google, pode dar um Google aí, coloque PL 4367, vai no último andamento, vocês verão, requerimento de minha autoria, repito, Ricardo Silva, deputado federal, para a instalação imediata da comissão especial, para analisar o projeto do 14º para aposentados e pensionistas. Vamos despachar isso diretamente com o presidente da Câmara. É preciso parar de enrolar o aposentado, que passou fome na pandemia. E eu estou aqui agora no carro, vem pra cá, Denis, vem pra cá. O Denis é nosso coordenador geral dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Preste atenção, o Denis está aqui do nosso lado, no carro agora, nessa missão, para pautar o 14º salário. E é claro que com a formação da bancada dos aposentados, e aí o povo vai dar o recado nas urnas, nós teremos muito mais força nesse projeto e em tantos outros, né, Denis? Exatamente, Ricardo. É muito importante nós elegemos os deputados que formarão a bancada dos aposentados, né, Ricardo? Doutor Sandro, por Minas Gerais, o Milton, pela Paraíba Federal, estadual também, o Felipe Brito, você, Ricardo Silva, nosso deputado federal, e seu pai, que é um grande exemplo de vida, deputado Rafael Silva. Muito bem, Denis, o Felipe Brito, estadual pelo Rio de Janeiro, eu sou federal por São Paulo, meu pai, o Rafael Silva, vocês conhecem já, meu pai não tem a visão dos olhos, mas enxerga muito com os olhos do coração, estadual pelo estado de São Paulo também. Estamos aqui lutando muito, muito, e essa responsabilidade é de todos, pessoal. A comissão temporária, ela pode ser formada a qualquer tempo. As pessoas me perguntaram, Ricardo, mesmo durante as eleições, mesmo durante as eleições, por quê? Os deputados, eles ganham, não é para fazer campanha eleitoral só, não, é para trabalhar. É isso que eu defendo. Aliás, em janeiro desse ano, eu defendi o fim do recesso parlamentar, em especial durante os efeitos da pandemia. E a gente fez o requerimento, agora já está publicado no portal Transparência da Câmara Federal. É importante você cobrar o seu deputado, aí da sua região, do seu estado, aquele que você conhece. Pode mandar aqui o seu estado, sua cidade, porque essa cobrança e a participação pelas redes sociais agora se faz fundamental. Essa é uma live bem rápida, eu estou aqui no carro agora e nós estamos acionando todas as forças vivas desse país e você faz parte dessa luta. Pode colocar a hashtag, eu faço parte dessa luta. Ricardo, vamos conseguir aprovar o 14º para esse ano? Não é fácil, mas eu não vou desistir. Eu nunca disse que seria fácil, mas agora eles aprovaram o Auxílio Brasil, aumentaram para 600 reais, quando todo mundo negava, diziam, ah, o teto de gastos. Eu sempre falei que há espaço sim, porque tem muita gente passando fome nesse país. E o 14º salário, que eles se negaram a votar na CCJ, que era a comissão que eu sou o relator do projeto, agora foi para a comissão especial, mas não tem problema não. Se foi para a comissão especial, eles vão ter que segurar o povo e o povo ninguém segura. Por isso, compartilhem essa live, mandem para os quatro cantos do Brasil, porque isso é fundamental. Tá bom, pessoal? Eu parei um pouquinho para falar isso de última hora para vocês. Última hora. A informação de hoje está publicada no portal Transparência. Pode abrir, pode dar um Google aí, coloque PL 4367, vocês vão abrir o portal da Câmara dos Deputados. Podem ver o último andamento e a gente não vai deixar de lutar jamais, tá bom, gente? Um abraço a todos, mandem a live para os quatro cantos. Estaremos em Brasília exigindo aquilo que é do povo que se vote. Não escondam o projeto, deliberem, digam sim ou não, tenham coragem para isso. E a gente segue nessa batalha. Denis, valeu, tamo junto aí, Denis. Um abraço, um abraço. Manda live para todo mundo nos grupos da sua cidade pelo Facebook, porque isso é cidadania. A informação é matéria-prima da consciência. Valeu, gente. E agora queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixarem um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS. Você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo. Faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós. DDD 549971 3940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho